Eu praticamente não tive aula de educação física, né? Quando não tinha professor, era o professor famoso rola-bola e que não tinha formação. Eu descobri por acaso. Um amigo ouviu e me disse, olha, meu Zé, o seu sonho está na hora de realizar. Até depois que eu fui aprovar no vestibular, foi uma surpresa. Eu falei, não, eu vou fazer educação física. 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 Eu falei, não, eu vou fazer educação física.